Salve a todos os nossos ouvintes e seguidores, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um Boletim Papo Veloz com as notícias mais importantes desta quinta-feira, dia 7 de abril. A Pirelli quer bagunçar o grande prêmio da Austrália. A fabricante oficial de pneus da Fórmula 1 fugiu do padrão na escolha dos compostos para a etapa de Melbourne, de forma proposital. Segundo o diretor esportivo da empresa, Mário Isola, a decisão de não escolher o C4 e sim o C5 para se juntar ao C2 e C3 veio após análise que mostrou a diferença quase nula do C3 para o C4 na pista de Albert Park e por isso adotaram a mudança para aumentar o leque de estratégias de pilotos e equipes. A Pirelli acredita que dessa maneira fará a diferença entre os compostos, seguir uma uniformidade de durabilidade e velocidade. Vale lembrar também que o traçado foi completamente recapiado pela primeira vez desde que a prova australiana desembarcou na cidade em 1996, em substituição a Adelaide. Está nas mãos de um atestado médico a confirmação da volta de Mark Marques ao grid da MotoGP. Depois de realizar um teste no circuito de Alcarrás, em Leida, onde deu várias voltas para certificar-se de que seu problema de dupla visão havia cessado a níveis aceitáveis, o ex-campeão embarcou para Austin depois de não correr as etapas da Indonésia e da Argentina para buscar retornar à categoria justamente no circuito onde venceu sete das oito provas disputadas. Mas tudo depende do atestado. Em entrevista ao diário espanhol ASS, o doutor Angel Chart, diretor médico do Mundial de Moto Velocidade, confirmou que o piloto da Honda só volta ao grid se apresentar o documento. É uma medida totalmente válida, visto que as decisões médicas da categoria foram muito criticadas nos últimos anos, com liberações de retornos muito rápidos e sem o repouso necessário após lesões, fraturas e especialmente concussões. Chart explicou que essa mudança no procedimento faz parte da nova postura para acidentes na MotoGP. Em 2011, Marques precisou passar por uma cirurgia exatamente pelo mesmo problema de diplopia. O aumento no número de provas da Fórmula 1 nos Estados Unidos já gera opiniões diversas na IndyCar. Para Graham Hayhal, piloto da equipe chefiada pelo seu pai, Bob, o elitismo da principal categoria de monopostos do planeta está dividindo as atenções do público estadunidense e cobrou uma postura mais firme da direção chefiada por Roger Penske, inclusive com a possibilidade, como uma espécie de contra-ataque, da categoria retornar à Europa, algo que não acontece a rigor desde 2007. Já o bicampeão da IndyCar, Joseph Newgarden, foi contrário à opinião de Graham e afirmou que ambas as categorias têm seu espaço e preferência bem definidos pelo fã de automobilismo dentro do país e que ambas podem caminhar juntas, fazendo até com que a IndyCar ganhe muito com isso, já que segundo o piloto da Penske, abre aspas, quem é fã de automobilismo é fã de todas as categorias, fecha aspas. Além de Austin, a Fórmula 1 estreará em Miami neste ano e, em 2023, já confirmou a realização de uma prova em Las Vegas. O Boletim Papo Veloz volta amanhã. Vocês podem ouvir todo o nosso conteúdo em nosso canal no YouTube, nas plataformas digitais ou assinando o nosso feed e s.gd barra programa Papo Veloz. Vocês também podem nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter. É só procurar por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau.